Eu conheci um cara de boné de aba reta Ele me chama de moça e me leva pra jantar Tem uma banda e menújo uma semana Me levou café na cama e me pediu pra ficar Eu comecei a gostar dele Quando ele falou que gostava de mim Em 24 horas tudo muda na história Claro que não era hora de se apegar assim E mais uma vez eu me apaixonei Num fantasma assombrou a minha casa E depois ele sofreu A gente nunca mais se viu Fantasma assombrou a minha casa E depois ele sofreu A gente nunca mais se viu Andando de mãos dadas madrugada me mostrou Aquele lugar que ele disse que queria me levar Se ele não queria podia que ele dizia Claro que ele mentia só pra me impressionar Eu nem queria gostar dele Foi ele quem insistiu e quis assim Viajar pra praia era só uma fachada Partindo que ele inventava pra se aproximar de mim E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma Assombrou a minha casa E depois ele sofreu A gente nunca mais se viu Um termo ghost que vem da palavra fantasma Defina o desaparecimento repentino Depende promessas equivocadas De uma forma inesperada Outro sombra sem desabote E ainda aparecem as vezes Quando o tagapim de fome de novo e nele Eu juro que gostava No dia em que ele sumiu Fantasma assombrou a minha casa E depois ele sofreu A gente nunca mais se viu Fantasma assombrou a minha casa E aí Tchau, tchau.